Feliz dia meus amores, hoje é dia 21 de setembro, quinta-feira, 21 de setembro de 2023, hoje é o dia mais feliz da minha vida, está chegando a primavera, tempo de florescer, é tão bom a gente pensar que é capaz de florescer, é tão bom a gente se lembrar disso, porque uma planta, uma árvore, não fica pensando se ela pode, se ela não pode, se ela é adequada para florescer, se ela vai florescer bonito, se ela vai alcançar 10 mil seguidores quando ela florescer, e talvez por isso ela simplesmente floresça, a gente não, a gente quer se preparar, quer se organizar, quer estar malhada, bonita, organizada, não, eu vou florescer, mas eu vou florescer direito, pé na porta, e não precisa ser assim, não precisa ser tão complicado, a gente nasceu para florescer, a gente nasceu para trazer frutos ao mundo, para trazer beleza, para trazer algo de bom, senão a gente nem tinha vindo, né gente, vamos combinar, né? Eita! E aí, porta vai bater mesmo? Peraí, deixa eu ver se eu consigo resolver essa porta aqui, gente, peraí só. Pronto, não bate, não. Mas enfim, que hoje a gente consiga florescer em forma de sorriso, em forma de afeto, em forma de uma comidinha gostosa que você prepare para você mesmo ou para alguma outra pessoa, foto, em forma de uma escuta carinhosa, de parar realmente para escutar o que o outro tem para dizer, dar atenção, dar importância, dedicar um pouquinho do seu tempo a alguém. isso é florescer, é quando a gente deixa de ser sementinha, quando a gente deixa de ser só para a gente, e entrega para o mundo o que a gente tem de melhor, as nossas flores. Não precisa ser nada grandioso, grandioso é isso, grandioso é esse sorriso cheio que você dá, grandioso é o abraço apertado que você dá em alguém, grandioso é olhar e olhar para o céu e ver como é lindo, grandioso é saber agradecer por aquilo que você já tem, e é tanto, tenho certeza de que é muito. Gente, hoje como é dia de TBT, bom, nem falei né, acho que vocês já sabem, quem já está aqui, ou quem está chegando pela primeira vez e está perdido, essa aqui é a live música preliminar, que acontece de segunda a sexta-feira, às 9h37 no meu Instagram, eu venho aqui cantar uma música que depois fica aqui no meu feed, mas se você quiser acessar a live inteira, ouvir essa nossa conversa aqui, essas reflexões que sempre surgem, que sempre são provocadas pela música, ó chegou, enfim, é só ir lá no YouTube, porque a live fica inteirinha, salva no YouTube, tá bom? Hoje é o nosso episódio 429. Ah, agora você quer sair, agora você espera eu cantar? É, a cachorra me olhando tipo assim, e aí? Vamos cantar um dijavãzinho hoje, gente, pra gente matar a saudade dessa música que eu amo. No nosso TBT de quinta-feira. E que ajuda a nos lembrar como é simples e como é enorme a gente amar. O que há dentro do meu coração? Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou em tudo, 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 tudo Se estivermos juntos Se estivermos juntos Haverá um céu azul E um amor puro Nem sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro E o que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E todas as horas que o tempo tem Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que eu tenho Eu tenho guardado para te dar